O vídeo novo se iniciando, tô muito bully, agora eu vim buscar meu camaro aí que ficou na revisão aqui no Heistek Aqui só nave mano, olha esse Alfa Romeo véi Nãããããããããããããããããããããããããâ considereda Pega a visão véi, a Jeep Pegue esse Alfa Romeo aqui véi Aqui uns golzinhos, bala, foguete Aqui o cara mexeu väl Tá torto né Cid Mas tudo mexido, né É, 1.6, turbo Mas ele já é V6 de fábrica, né É o original V6 24 válvulas Mas tudo bonitão assim, já veio o motor assim, dessa cor? Ah, não, não, né Aqui fez, tipo, poliu essas peças Igual aqui, alumínio também poliu Quanto vale um carro desse? Ah, cara, é aquela velha história, né, mano Carro preparado, carro feito, não tem valor, né, mano A gente uma vez de semana A gente prezou o gol, né, mas de boa É por isso que eu falo, não tem valor, tem valor pro dono Se você for vender, hoje em dia O valor é bom Olha o Passatão aí, já colocou o V6 aí, pai? Caralho Agora aqui ele tá pré-montado, né A gente apontou no lugar Tinha uma carcaça de câmbio, que é o câmbio do Gol GTI Passat alemão, que a gente vai usar A gente apontou a carcaça no lugar Primeiro passo agora é esse É tudo pré-montado, a altura que vai ficar, a posição É, fazer as fixações do motor, né Coxinha e tudo Então aqui vai uma turbina, aqui vai outra Caraca Você imagina que vai uma de cada lado Aí os canos vão aqui, né Necessariamente elas têm que ser iguais Sim, é É, vamos imaginar, entre aspas, como se fossem dois motores aqui, né E seria o quê? Um ponto... Cara, então, aí assim, como a ideia do carro Não é um carro pra ser de performance absurda, né É um carro pra ser legal, pra andar na rua Eu penso em dois tours até pequenos, assim Tipo 2.50 Nada muito agressivo, porque senão fica muito lento o carro, né E aí já tá o câmbio no lugar Agora vai ser... Próximo passo é fixar o motor Pré-montar a parte de coletor aqui de escapamento com a turbina O escapamento, a minha ideia, tem que ver o que você vai querer Eu imaginei só dois canos, você é direto pra baixo mesmo Sem abafador, sem nada, ele direto pro chão ali E às vezes pra frente, se quiser fazer no escapamento e tal, dá pra fazer Mas eu acho que já é esse passo Aí comprei o câmbio hoje, ó Cheguei Chegou Esse aqui é o câmbio que vai usar Esse tamanho todo aí? É Câmbio do quê? Esse aqui é de Gol GTI, né Dos Bolinha, Passat Alemão Quanto vale a parada dessa? Posso falar que eu paguei? Pode Três Três mil reais Original Caraca, velho Veio o câmbio Já veio um erro A desmancha que vem essa parada aí? É usado, isso aqui não existe mais novo nunca, né De quem ano quer? Cara, isso aqui saiu nos Gol Bola, até 9.7, GTI e os Passat Alemão Também que é os Mas o câmbio é bom, cara É um puta câmbio Então não vai ser nada forjado? Não, original Esse aqui, cara Na época, muitos anos atrás Na arrancada A gente usava Em vez de usar câmbio forjado Usava esse câmbio aqui E aguentava, velho Precisa dar sua limpada nele, né, pai? Não, é Chegou hoje Chegou hoje à tarde Caraca, tem até um V6 aqui Já sonhei com esse carro, Felos Passando a estrada por mim Que eu não vi nem a placa Foguetão, mano Passat V6 Dá pra abrir o interior dele aqui, pai? Dá Que é Passat Rico, Felos Caralho, velho Esse Passatão aqui é muito show O cara comprou um Leilão, foi isso? É, pegou esse carro Agora estamos fazendo a revisãozinha Bonito, hein? Que ano que é esse carro? Não faço ideia Bonito pra caralho esse Passat Falar pra você, viu? Lindo, né, ó Passatão É Passatão, né, pai? Isso mesmo, né? É É, é os Passat e MCC, né? Aí, ó Quase igual Quase igual E o Celta? Os dois L6 Os dois L6 E o Celta? O Celta, vamos ver Se o pintor acaba de pintar lá Que eu acho que deve estar pintando até Por dentro Que ele não vai estar acabando E aqui, o que nós vamos fazer interno? Vamos É, então Agora é aquilo que eu falei Se a gente for levar pra um lado Cara, fazer tudo muito cheio de coisa É um projeto que a gente vai levar Então a gente não vai fazer nada muito Não É, não Não tem que Se a gente for Cara, partir pra muita invenção É um projeto que vai ser Muito demorado E aí não compensa, né? Então Claro, vai ser bem feito Tudo agora Tá tudo pré-montado aqui, né? Ainda vamos dar um talento no cofre Tudo Deixar tudo bonitinho aqui É Falta definir radiador Um monte de questão Mas Tá andando, né? Agora pelo menos a gente já tem tudo na mão Que a gente precisava Pra começar de vez o projeto Todas as peças estão compradas já? Não, a parte pesada, né? Que a gente precisava de motor Câmbio Tipo, né? Que é a parte mais difícil Porque aqui Agora Montar tudo Tá tudo certo Tá Tira tudo de novo Que aí eu vou revisar o motor Que aí eu vou revisar o motor Ver se a gente vai pintar O que a gente vai fazer Com o cofre aqui, né? E aí sim Montar tudo de uma vez só Esse carro foi repintado ou não, né? Claro, aparentemente não A gente tem queimado E aqui vai ter que fazer uma estrutura nele Pra aguentar esse peso aqui do motor Vai A gente O quadro que usa É o mesmo quadro do Passat mesmo, né? Só que eu toquei Já coloquei as buchas do quadro de alumínio Já comprei as bandejas Com bucha reforçada Que é a bandeja original Também muito fraca Vamos fazer uma barra Pra segurar o câmbio ali De ponta a ponta É É reestruturar o carro inteiro, né? Pelo menos essa parte do motor aqui Tá bem segura Suspensão roda O que a gente vai pôr um 17 aí? É Vai ter que ser uma roda 17 Não vai dar pra andar tão baixo Porque eu mostro aqui a frente, ó Olha a altura que fica o carter Aqui Você falou, ó O carter tá aqui Filtro de óleo Então eu pensei A gente vai Não dá pra andar muito baixo Aí tem um spoilerzinho Que a gente usa aqui Que é do Dá pra usar Do Passat TS Do Passat mais esportivo Não dá pra esconder ali, né? E aí a gente vai abaixar Um pouco mais o quadro Pra se caso Pô, bateu numa lombada valeta Pega o quadro E não pega o O carter do motor, né? Eu tenho uma empresa Pra fortalecer no pneu aí, pai Eu vejo Pneus free lá Qual que é? Dos caras aí Pneus Tem um site Pneus free é forte Então, chama nóis Vai lá no direct deles, galera E esse aqui, pai? Tava aqui aquele dia? Esse não A gente tá montando também Caraca, seu foguete Caraca E esse é o que trabalha com o quê? Com um escapamento Escapamento Quando eu falei A galera julga muito Minhas palavras, né? Quando eu falei Que às vezes a galera Dá o sangue Dá tudo que tem Não chamei ninguém de pobre, né? Falei que às vezes O cara prefere Comprar um carro Do que comprar uma casa Não é isso aí É questão de Claro, né, cara? Todo mundo igual Você trabalha Tem o seu trabalho Não, a galera me julga Pelas palavras É, não Mas é isso aí É isso aí mesmo É todo mundo trabalha É achar que Ficar só comentando aí No teclado Falou errado Que comentou É muito fácil Caraca, bonito Esse Passat, hein, velho Não fabrica mais Que pena, né? Não Parou Agora não adianta, né? Agora a moda Tá saindo muito Aljeta, né? Aljeta, né? Essa linha aí É o que tá Tá em alta agora Isso aí Da linha Vox, né? Vamos dizer Esse carro chegou Na funilaria, né? Tá cofre bem limpo Esse carro bateu Lá em Minas Uma corrida Aí pegou lateral Frente Estragou umas coisinhas E aí estamos remontando Agora E o Camaro? O Camaro ficou a zero, velho Tava cheio de detalhes Bobeirinha que tinha lá Tinha Bico injetor queimado Vela ruim As lâmpadas, né? Do farol Que tava tudo queimado Aí Acabou Caraca, o carro é placa preta Ali o golzinho? É placa preta Quanto? É que hoje em dia A placa preta É fácil de pôr, né, velho Que ano que é até A placa preta? Esse carro Acho que até 20 anos, né? Se não é 9 e 3 Falta um tempo É que ano que é esse carro aí? Esse deve Não, se quiser Isso é 9 e 2 Não, é As fentes quadradas É mais antiga, né? Esse aqui é 90 Aqui é 9 e 90 Parecido com o meu Ou mais forte? Ah, velho É bem parecido Bem parecido com o branco, sim Uma configuração Um pouquinho diferente Assim, mas é bem parecido Preciso trazer o golzinho aí Essa semana Ou a semana que vem Para dar razãozinha Um tempinho que está andando Trocar óleo Refreio E esse Passatio aí Você acha que Vai vir primeiro o que? O Celta ou Passatio? Ah, velho Eu acho que o Celta A gente tem muita adaptação Nesse carro ainda E a adaptação Toma muito tempo, né? É coisa que Depende dos outros fazerem O motor do Celta está aí? Não, está retífico Motor cabeçote E você acha que mais quanto tempo Foi do Celta? Ah, pelo menos Uns dois meses aí, velho Vai depender do quê? Vai depender do dinheiro Que não está chegando Acho que hoje chega De quem? Do proprietário Caraca, velho Mano, é Engenheiro cobrando É Parcela alguma coisa No cartão lá Das peças Ou tudo não? Não, parcela Pega Sai rolo Aqui não tem essa não Aceita Camaro aí no jogo? Claro, é Pode deixar Se quiser deixa o recibo aí Fica o Camaro E o que era o Camaro Que estava aquelas paradas lá? O que tinha? Mano, estava o bico queimado Manda de assunto, né Fleta Se não tem que ter queimado o bico Não sei se é Às vezes até combustível Tem que ficar de olho Os caras põem esses carros aí só Mas é muito caro É, muita gente anda na pódio, né Mas é muito caro, velho Não dá Pode não estar caro Não, mas às vezes Pode ser um combustível de má qualidade Porque pela quilometragem do carro Não é para queimar bico, não E trocou o farol, a lâmpada? Trocou Só virar o contato Aí trocou as duas, né Que só vem de par Aí sobrou uma Caso eu queimar Opa Top Dá multa, né Que o farol queimado? Por isso que eu não estava nem andando com o carro E pelo menos fica agora Tudo zero, né Estava pronto para usar Trocou óleo, filtro Também já está E dar uma revisãozinha É, revisão básica Galera, inclusive Eu já vou jogar no jogo esse carro Ele está à venda, tá Quem quiser Você Não precisa mentir não Com meus seguidores aí Tem um carro que eu comprar Está tranquilo? Não, é, pode comprar Sabe quem me mandou direct? MC Quequel Galera, vai lá no Instagram Do MC Quequel Fala aí, Quequel Chega no malote Toguro está precisando da moeda Chega no malote Quequel me mandou direct Ele está com o Camaro Só que ele quer dar o Camaro dele no jogo Só que, mano Não, Quequel Tem que chegar na moeda Quequel Então vai no Instagram do MC Quequel Vamos tumultuar E aí Camaro do Toguro É zica, mano É o único do Brasil Na cor verde Cuspe de ET Bora bugar É uma boa compra Se ele fizer Até eu vou lá, mano Que aí vai sobrar um dinheirinho Para a gente acabar o carro, velho Porra Aí não, pai Na íntegra E dá para dar uma ligada aí, pai Para ver? Dá Como ficou aí, ó Como está com esse barulho? Ah, fizeram uma Uma surpresinha Vamos ver se fica bom ou não, né Porque não gosta de carro Que faz barulho Então vamos fazer Não está barulhento não, pai? Dá um pouquinho O que é isso? Ah, para que é o escapamento? Mas zoou? O que foi? Tirou o escapamento? Vai ser Você gosta que faz barulho Gosta de carro esportivo É assim Como tirou, rapaz? Tirou, está sem Não é possível, não Olha o barulho Não sei se vocês estão ouvindo Não, mas eu ouvi o escapamento aqui, pô Não, vai aí, mano Não sei nada Está desligado lá na frente Como é que fez isso? Só tiramos Tem uma flange lá no meio do carro Aí soltamos a flange Prendemos ele para cima lá E agora vai andar sem escape Pô, os caras só prontos, hein, velho Mas dá para andar assim de boa? Tá, sério O senhor não tem gasolina, né? É, está no osso Caralho, velho Os caras ainda me trollaram, velho Gravou isso ou não, né? Seu canal? Sim Gravou trollando, Toguro? É, está lá desmontado Galera, se inscreva aí no canal da Racetech O mecânico nosso aí trollou, Toguro E o barulho não ficou muito... Eu pensei até que estava um bico estourado Não, fica da hora, velho Você vê, tipo, o V8 não é um motor muito barulhentão, né? Você tira igual ele tem Mesmo assim, onde a gente tirou Antes dele ainda tem o catalisador Aí se tirar, aí fodeu É, se deixar só nos canas ali Fica muito alto Ficou bem pronto Não dá para andar Todo mundo ouvindo que vai dar isso aí Para botar o original gelado tranquilo? Não, faz sim É, quatro parafusos Vamos lá Então é isso, pai Queria agradecer É nóis aí É, já está no jeito agora Vamos esperar, né? Agradecer não Vamos acertar as continhas ali Para ver se a gente acaba os carros Passa o cartão aí Passa o cartão? Passa, faz tudo Já está surgido aqui esses carros Casa, mansão Coronavírus, fudeu Sabe qual a pior, galera? Está acabando a gasolina E não estou achando nenhum posto de gasolina aberto, velho E o bicho está gritando, mano Está sem escapamento, velho Não está berrando Mas quando você acelera, velho Dá vontade de acelerar, velho Logo tiraram o escapamento Parece que o escapamento está solto, velho Não sei o que foi ali não Então fui trollado aí Camaro sem escapamento Mas está tranquilo o barulho Só quando acelera mesmo Só que aí a gasolina vai embora, velho A menina acaba a gasolina aqui, velho Fideriza no like, galera Carro revisado Vamos lá no iso do Keké Olá, fala Brota o Kutuguru aí Na compra Vamos fiderizar Estamos juntos Estou em goma já Estamos juntos, é nóis Vamos lá no iso do Keké